Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Iniciando mais um vídeo para o nosso canal e hoje vai ser uma faxina pesada na nossa cozinha. Vou compartilhar com vocês também duas comprinhas que eu fiz no Mercado Livre do Bully, gente. Um Bully que eu estou apaixonada. Tava sonhando com ele já tem tempos, né? E agora tive a oportunidade de poder comprar esse Bully. Vou mostrar pra vocês. Comprei também cortina para colocar aqui na nossa bancada. Pra quem não sabe, a nossa costina é de TNT e eu fiz há bastante tempo, bem no início do canal. Gravei pra vocês, né? Mostrei como que eu fiz. Eu coloquei ganchinhos, coloquei barbante, mas fui renovando as ideias e agora tem cabo de aço, gente. Eu vou mostrar pra vocês como que eu coloquei, tá? E pra vocês que não assistiram o vídeo anterior, bem lá atrás, no início do canal, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conferirem esse vídeo, como que eu fiz a cortina de TNT aqui pra bancada da nossa cozinha. Super fácil e prático, gente. Como eu não tenho armário, aí tampa toda a bagunça que fica, né? Debaixo da bancada. Eu super amei essa ideia, mas renovei a ideia com o tempo e coloquei cabo de aço. Porque aí o barbante, ele vai fazendo uma barriga assim, sabe? E o cabo de aço não, gente. Ele é super fácil de colocar. Eu comprei nessas casas em depósito de construção. Vou mostrar pra vocês como que é. Tem como esticar ele, né? E o barbante já é bem difícil. Então, gente, minha cortina, ela sempre fica assim, ó, toda atrapalhada. Eu sempre tenho que ficar ajustando ela, né? Principalmente quando eu vou limpar aqui a cozinha, lavar. Eu preciso estar arrumando ela. Mas a cortina que eu comprei de Oxford, gente, eu acho que vai valer super a pena. Sai um pouquinho, é mais puxado o valor do que o TNT, mas vai compensar. Então, o vídeo de hoje vai ser essa faxina, essa limpeza aqui na cozinha. Vou ver se eu troco também. Tiro esse papel de parede, gente, que eu não estou gostando mais. Ele é bem fininho. Rasga quando a gente vai limpar. Inclusive, na parte de cima, como que ele tá? Ele tá saindo. Então, eu vou tentar tirar também esse papel de parede. Eu espero que eu consiga tirar ele, né? Porque ele é bem fininho, gente. Eu não agradei muito dele. Ficou bastante tempo aqui porque foi cansativo quando coloquei ele, gente. Eu coloquei sozinha, então foi bem difícil colocar ele. Aí eu fui deixando ele aí e agora eu já enjoei dele, gente. Confesso que eu quero tirar ele. Queria comprar um outro papel de parede pra colocar. Como eu não tô tendo a condição agora, no momento, Então, eu vou só tirar pra ver se a cozinha fica não tão vermelha, né? Que ela tá um vermelhão. Apesar que eu gosto bastante de vermelho, mas eu vou ver se eu tiro um pouquinho esse vermelhão aqui, gente. Pra vocês que são novos aqui no canal, gostam dos nossos vídeos, mas não se inscreveu ainda, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificação pra sempre que eu postar novos vídeos, vocês receberem em primeira mão. Então, bora lá limpar tudo comigo. A cozinha tá desse jeito, gente, ó, toda bagunçada. O piso tá bem sujo. Inclusive, tá até pregando o piso, porque a Sabrina acabou de derramar um suquinho aqui no chão. Aí vou lavar, né, a cozinha. Mas antes disso, eu vou tirar o papel de parede, igual eu falei pra vocês, que ele tá soltando ali em cima, ó. Desde que eu coloquei, ele soltava. Eu coloquei uma fita ali pra ver se segurava, mas não segurou. Aí eu vou ver se eu consigo tirar esse papel de parede. Tomara, gente, que ele não gruda igual o outro. Nossa, porque o outro eu tive bastante dificuldade, porque ele rasgava, né? Mas eu vou tentar tirar ele primeiro, porque eu acho que vai ser o mais difícil. E a cozinha tá assim, ó. Já separei os produtos que eu vou usar pra limpeza. Aqui tem pouquinha vasilha, só tem a que esquitar dentro da pia, porque eu não gosto de deixar acumulado, gente. Uma coisa que eu não gosto na cozinha é vasilha suja. E você sabe, né, que é o que eu mais gosto de fazer de tarefa do lar. Então, agora eu vou começar o papel de parede, vou tirar também os tapetes, colocar pra lavar, vou trocar, né, colocar um bem limpinho aqui. Aqui tá minhas plantinhas, que eu coloquei, reguei de manhã. Aí tá a jiboia e também a peperômia. E aqui, gente, é o TNT que eu falei pra vocês. Olha como que ele fica. Eu até recebi um comentário no Instagram, que se ele não arrastasse no chão, ia ficar mais bonito. Realmente, gente. Mas aqui não tem costura. Então, o tempo todo, as crianças estão puxando isso aqui, ó. E eu tenho que arrumar. Então, fica bem difícil. Então, agora com a cortina, eu acho que vai ficar melhor. Eu acho que vai ficar melhor. Tchau. 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 Tem alguns itens que eu coloquei aqui na pia pra poder lavar com esponja e sabão, gente. Não tem jeito de passar somente um paninho, né. Aí eu vou lavar. Só que eu não vou mostrar pra vocês não, porque já tá ficando um vídeo muito grande, né, por conta da faxina que tá sendo pesadona mesmo. Então eu vou evitar gravar algumas coisas pra não ficar muito cansativo pra vocês. Música Uma pausa na nossa faxina, vou retomar o fôlego. Enquanto isso, vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas pelo Mercado Livre, gente. Eu comprei naquela parte que fala full, que aí entrega de um dia pro outro. É muito rápido, gente. Aí comprei essa cortina. Na verdade, foram duas cortinas que eu comprei por conta do tamanho da minha bancada. A minha bancada, se não me engano, ela tem oito metros totais. Então ela forma um L, né? Então aqui a cortina, o tecido é oxford, um tecido muito bom, gente. Ele é grosso. Olha só, a costura também muito boa, eu gostei. E esse espaço aqui, ó, é pra poder colocar o bastão. Como eu não vou colocar bastão, eu vou colocar o cabo de aço. A medida da cortina é 80 centímetros de altura pra 4,30 de largura, tá, gente? Então, eu gostei bastante porque ela é composta de três partes. Cada parte tem 1,30 de largura. E é bom porque a gente pode puxar a cortina, abrir, né? Sem precisar franzir ela toda pra poder retirar alguma coisa de dentro da bancada. Então eu gostei bastante. Agora eu vou mostrar pra vocês o bule. Olha que lindo, gente, esse bule. Ele veio bem embaladinho. Vou tirar aqui pra vocês. E ele veio também com plástico bolha. Como eu tirei, gente, porque eu sou muito ansiosa com esse plástico bolha. Vocês também são assim? Eu começo a estourar todas as bolinhas. Já estourei tudo. Aí agora eu vou tirar o bule aqui só pra mostrar pra vocês que eu já tinha aberto, tá? Vou colocar a mão aqui perto dele pra vocês terem a noção do tamanho. É um tamanho bom. É um litro e meio a capacidade. Tem também essa proteção aqui, né? Pra poder proteger por conta da viagem. Gente, ele é muito fofo. Aí só um detalhe que eu fiquei com receio. É porque ele é todo vermelho, gente. Por baixo. Por dentro também ele é todo vermelho. Aí meu receio maior é essa parte aqui, ela escurecer, né? Mas eu vou testando e à medida que eu for gravando os vídeos pra vocês, eu vou falando o que eu vou achar, né? A minha experiência com o bule. Ai, gente, eu sempre sonhei com esse bule. Eu acho ele tão fofo. E ele custou R$99,00, né? Sem frete. Então foi um preço assim até bom. Eu acho que você tem que vermelho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu já lavei também. Eu não mostrei pra vocês. Mas tá tudo limpinho. Esfreguei bem. Já guardei também as vasilhas. As panelas. Aí tá tudo assim gente. O organizado. Mas bagunçado ao mesmo tempo. Porque na verdade. Eu tenho que fazer uma prateleira ali. Pra ficar mais arrumadinho. Depois eu vou tentar fazer isso. Vou pedir meu marido pra fazer pra mim. Aí ficou assim ó. Ali as sacolas que a gente vai usando no dia a dia. Uma caixa de leite. Tem um refrigerante ali. Coloquei também o escorredor de pratos. Ali debaixo da pia. Meu esconderijo. Aí ficou assim a pia aqui. Também lavei por baixo. Tá? Pra mostrar pra vocês o cabo de aço gente. Esse cabo é bem resistente. É muito bom também. E aqui ó. A gente vai enroscando. A medida que quer que fique mais firme né. Mais esticado a cortina. Então super funciona. Eu gostei bastante dessa ideia. E agora eu vou mostrar pra vocês. Tem que comprar também na casa de depósito gente. Esse encaixe aqui. Que é onde aperta o cabo de aço. Tá? E essa chave de fenda aqui ó. Ela é pra poder desencaixar. Afrouxar essa aqui ó. Essa rosquinha que tem aqui. E super funciona gente. Dá muito certo. Aí vocês tem que olhar a medida tá? Antes de comprar. E agora eu vou colocar a cortina. Pra vocês verem como é que vai ficar. Pra vocês entenderem. Essa é a outra ponta do cabo de aço. Tá gente? É nessa espessura aqui ó. Aí ela tá encaixada. Fixada. Na outra ruela. Que eu mostrei pra vocês tá? Que tem porquinha. Aí a gente aperta. E encaixa na ponta. Com um ganchinho. Lá na ponta da bancada. Faxina concluída. Graças a Deus gente. Olha que alegria. Que satisfação. É uma sensação maravilhosa. Ver tudo limpinho. Tudo conforme. A gente sempre gosta né? De ver o nosso lar bem cheiroso. Aí aqui gente. Coloquei os tapetinhos. Olha que lindo o tapete. Doce lar. Coloquei também a cortina. Ficou bem linda a cortina. Do jeitinho que eu queria. Agora vai poder passar a cortina. Sem problema nenhum né? De ela ficar suspensa. Igual ficava o TNT. Foi uma grande ideia. Colocar essa cortina de Oxford. Eu comprei lá no Mercado Livre. Igual falei pra vocês. O meu bule gente. Tá ali ó. Que gracinha. Pra fazer um primeiro cafezinho nele. Né? E aqui ficou a cozinha. Vou mostrar pra vocês. Cada detalhe dessa cozinha. Eu achei tão lindo gente. Olha que lindo. Deus é maravilhoso. Sempre me honrando né? E me dando condições. Pra deixar a nossa casa. Do jeitinho que a gente gosta. Do jeito que a gente ama. Igual o meu sonho é colocar um armário ali. Mas é tudo no tempo de Deus. No tempo certo. Eu vou poder colocar. E enquanto isso. Fica essa cortina linda que tá aí gente. Nossa. Tô super feliz. E satisfeita com o resultado. Um detalhe muito importante. É que vocês tem que pensar sempre. No formato da sua bancada. Se ela for em formato de L. Ou então U. Vocês tem que sempre fazer. Reto. Pensando na linha reta. Onde vai o cabo. Tá gente? De um lado. Tem que ter o ajustador. Conforme mostrei pra vocês. Vou deixar a fotinha do ajustador aqui também. Pra vocês lembrarem dele né? E pra poder comprar. Se caso for pela internet. Eu comprei a minha. Igual falei aqui no depósito. Aqui próximo de casa. Tá? Então. Eu tenho aqui dois ajustadores. Um na ponta de cá. E o outro na ponta de cá. Então são dois ajustadores. Né? E o cabo de aço. Então vai ser sempre reta. Na reta de cá. E na reta de lá. Não tentem colocar gente. O cabo de aço. E ter isso. Até o final. Tá? Porque senão. Não consegue ajustar. Conforme eu ajustei aqui. E se vocês gostaram da ideia. Já compartilha com os amigos. E com as amigas. Tá? Esta ideia. Porque é muito boa gente. É muito fácil também. De fazer. Custou baratinho. Cada extensor né? O ajustador. Que eu estou falando pra vocês. Se eu não me engano. Foi dez reais. Então eu usei um nessa ponta. E na ponta de lá. E deu super certo gente. Não ficou. É. Nada aparecendo. Lá atrás. Na bancada. Então vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Tá? E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada pela companhia. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.